Quem te vê adorando Crendo que amanhã o dia mal passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar calado O que ninguém aguentaria nem gritando Olha você aí tirando força de onde não tem De pouco a pouco você se tornou alguém Que o varda é grande e não divide com ninguém Você é forte mas ainda é humano Sei que chorar não estava nos seus planos Mas o que fere também ensina a viver É na fraqueza que Deus se aperfeiçoa em você Quem te vê adorando E não imagina o quanto está sendo difícil Quem quer esconder as lágrimas com esse sorriso E a voz que ainda embarga quando quer cantar Mesmo assim você não para de adorar Os olhos embaçados mas tá aguentando Entre os soluços o choro está se superando Crendo que amanhã o dia mal passou É que a promessa é bem maior Do que essa momentânea dor O que é a promessa é bem maior O que é a promessa é bem maior O que é a promessa é bem maior O que é a promessa é bem maior